Fala aí galera, beleza? Bom pessoal, vamos prosseguindo aqui então com o Dark Sector O que é que eu tenho que fazer aqui agora? Cara, como é que é esse aqui doido? Eu uso essa clave aqui, ok Como é que eu uso esse negócio aqui? Opa, aqui eu uso mesmo Não, não é isso que eu quero fazer não Aperta a RP Ah tá, assimila que não Você erra que pedrazo os cara doido Uuuu Uuuu Legal Violento, legal A ver Uuuu Uuuu É É É É É É Não tem problema, mas a arma... Será que ele é arma... Por causa da infecção? Mas beleza, acho que por causa da infecção eu não posso segurar a arma. Ah, ele até joga fora a arma quando... Ah, aqui, ó. Ah, já está recarregado. Doce. É, a minha arma agora é só essa aqui, por enquanto. Ou então a glaive, que é bem melhor. Essa coisa aí. Oita, pô. Oi! Beleza. Tem aqui... Opa! Mil pontos, não sei porque que será que será. Não sei se... Pra cá, aqui. Pra cá não é... Aqui também não, pra cá. Tá, pra cá. Não. Aqui. Ah, tá. É só pular aqui, né? Não, não é não. Eu tenho que descer aqui. Isso é meio que um fato, né? Agora... Como que eu vou descer? Empurrar? Não, não, não. Parece que ele é bem útil. Não, não, não. Parece que ele é bem útil. Aquilo ali. Ah, toma arma ali. Ah, cara. Como assim? Aqui também não, cara. Se fosse que já tava fácil de sair. Aqui abre. Não. Não. Não é ali também. Então, vamos ver se é. Não. 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 Não é ali também. O caralho. Esse é... Essa é com medo. O que é isso? Você não compreende-me. Essa terra é inevitável. Tem que pegar alguma coisa aqui, hein? Pode ser aqui. Ah, vou colocar o C4. O que é isso? Ah, tá. Dois aqui. Cara, isso aqui é tudo corpo. Será doido? Pedaço de gente? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, eu posso finalizar... Beleza! Ah, que pena, cara! 12 ainda! Ah, cara, eu queria uma 12. A 12 vai ser louco demais. Ops! Tem nada que eu posso pegar, não? Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Você vai pegar aqui. Nós o vamos encontrar! Esta é a sua vida! Nós o encontramos! Grupo A, nós o encontramos! Vamos! Você arranca o braço desse passo! Como é que a gente envolve? Opa! 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 Nossa cara! Eu tinha um B do meu lado! Eu não vi! Eu não vi! Opa! 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 Eita, pô, o cara está jogando pedra em mim, não, não, não Cacei, cacei na hora, agora não Acabou destruindo aqui tudo Tem mais arma Não está tirando Não, não, não Caraca Pois é, não E aí, mano? O que é isso aqui? Caralho! Fui embora... Difícil, que doido! Tem mais ninguém que atirar ainda, peraí! Pô, ele tá perdendo, velho! Ah, cara! Minha única arma é essa aqui, essa aqui, a bala dela é muito limitada, velho! Caralho! Essa é a minha! Opa! O que é isso? O que é isso? Solto! Solto, Paulo Roberto! Não tem nada aqui não... Deve ser aqui, né? Opa! Olha só! E ele tá forte, hein, cara! A força dele aumentou bastante, inclusive! Capítulo 3? É! Galera, eu vou fazer por capítulos! Eu não tinha reparado bem! Eu vou separar ele aqui por capítulos, beleza? Tomara que vocês estejam gostando! É um pouquinho difícil o jogo, mas é legal! Bem interessante a temática dele! Se inscreve no canal e compartilhe pra quem vocês conhecem! Eu espero que é muito importante, pessoal! Dá uma força aí pra gente, beleza? Se vê na próxima! Fui! Fui!